Eu acredito muito que a nossa seleção tem um potencial enorme, eu e todo o staff. De ganhar, isso já veremos. Eu acredito que sim, tenho essa esperança, tenho esse feeling. Mas como estas grandes competições nos dizem, há que pensar com calma, pensar no grupo primeiro, pensar no primeiro jogo. E acho que tem que ser isso que temos que fazer. Pensar no primeiro jogo contra o Gana, que é, na minha opinião, o mais difícil, que é começar bem, começar com o pé direito para ganhar confiança. E a partir daí é ir devagarinho.